Quem tá apaixonado aí, levanta a mão pra gente ver Quem tá com dor de cotovelo, bebe mais uma pra esquecer Quem quer ganhar um beijo de nós, chega pra cá que é na hora Mas quem tá mordendo na fronha, fica aí mesmo, nós tá fora Aumenta o som, aumenta o som, é isso que a galera quer Aumenta o som, aumenta o som, que tá cheirinho de mulher Aumenta o som, aumenta o som, é só agito e curtição Aumenta o som, aumenta o som, e manda embora a solidão Legal Nós cantamos em qualquer lugar Nós cantamos até no mundo inteiro, é só chamar que a gente vai Mas manda primeiro dinheiro, o nosso som é de primeira E faz tremer qualquer bailão, se a mulherada devolveira Rapaziada, passa a mão, aumenta o som, aumenta o som É isso que a galera quer Aumenta o som, aumenta o som Que tá cheirinho de mulher, aumenta o som, aumenta o som É só agito e curtição Aumenta o som, aumenta o som E manda embora a solidão, aumenta o som, aumenta o som É isso que a galera quer É isso que a galera quer Aumenta o som, aumenta o som Que tá cheirinho de mulher, aumenta o som, aumenta o som É só agito e curtição Aumenta o som, aumenta o som E manda embora a solidão Valeu!